Música Dorme menina que eu tenho que fazer Lavar e engomar a roupinha pra você Desce, tutu, de cima do telhado Vem ver se essa menina dorme um sono sossegado Dorme menina que eu tenho que fazer Lavar e engomar a roupinha pra você Desce, tutu, de cima do telhado Vem ver se essa menina dorme um sono sossegado Vem ver se essa menina dorme um sono sossego Vem ver se essa menina dorme um sono sossego Amém.